Aonde a vida É uma festa E tem um rei Que é criança E a sua lei É todo mundo entrar na dança É lindo Viver no reino da alegria Fazer de volta todo dia Que o sonho já não é fantasia É lindo Saber que o mundo é perfeito Que tudo a gente tem direito Pra tudo sempre existe um jeito Tem que ser campeão Com força do coração Me dê agora a sua mão Ingenialmente a gente é criança Tem que ser campeão Com força do coração Me dê agora a sua mão Ingenialmente a gente é criança Tem que ser campeão Tem que ser campeão Tem que ser campeão E tem um rei Que é criança E a sua lei É todo mundo entrar na dança É lindo Viver no reino da alegria Fazer de volta todo dia Que o sonho já é uma fantasia É lindo saber que o mundo é perfeito E tudo a gente tem direito Pra tudo sempre existe um jeito Tem que ser campeão Com força no coração E tem agora a sua mão Ingenualmente a gente é criança Tem que ser campeão Com força no coração E tem agora a sua mão Ingenualmente a gente é criança Tem que ser campeão Com força no coração E tem agora a sua mão Ingenualmente a gente é criança Tem que ser campeão Com força no coração E o mesmo no coração Obrigado.